E aí, Gratão, tá bem? Hum? Família tá bem? Ah, eu sou sozinho, né, cara? Ah, não fala isso, Gratis. Ah, minha família, tipo, mora tudo longe e tal, minha mãe já foi... não tem... Aí você me deixou triste, Gratis. Não, não precisa ser triste, cara, é legal ser sozinho, cara. Vou fazer uma brincadeira, você me veio com uma dessa, Gratola, aí eu fiquei chateado. Mas eu não tô chateado. Ô, Gratis, por que você não come um cachorro? Deus me livre, cara, tem que cuidar de um animal, tô fora, cara, eu quero paz na minha vida, cara. Companheiro, velho. Não, você tava louco, cachorro em apartamento, Deus me livre. Comprar um gato, sei lá. Não, que gato, cara, o gato vai ficar comendo minhas comidas, pulando nas coisas. Chegue um pouco mais perto. Caralho, vai perder os três clips. Nossa, ele tem dois S. O rei carinha tá bote, viu? Não tá, não. Tá, ok, tava. Vou subir ali, hein? Ele tá de gosto. Vou dar a cara pra ele aqui, ó. É que vai. Você pegou? Ele vai no Aronguejo ali embaixo. Eu tenho... Eu consigo pegar. Pega aí. Pega essa pressão, me de subir com você, se quiser. O bot também tem pressão. Acho que já é safe, não precisa de mim, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ih, vai te lutar. Ih, mano. Ghost. Pronto, ele subiu. Aqui, aqui, aqui. Tá morto, tá morto. Gratis, se diverte. Olha. Ah, mano, eu acho mó da hora esse pessoal do Laira Ello jogando com a bunda, tá vendo? Nada contra o Jaguar, obviamente. Ele é um ótimo jogador de ricarim, como você pode ver. Gratis, só cuspindo o veneno. Não, joga bem, joga bem, joga bem, joga bem. Melhor cuspir que engolir. Que isso, cara. O Jaguar foi, mano. Ó, os caras não tem o Drake. Nossa, eu não tenho smite. Os caras smites se pegavam. Aí eu fiquei triste, hein? Foi uma puta cal bosta deles, de Drake, né? Foi uma cal tão bosta que deu certo. Mas quase deu muita merda pra eles. Aí foi de cair o cu da bunda, né, velho? Cara, eu tenho meu ultimate pra o Chuta. O Echo tá descendo, viu? Mew, tá? Tô tentando chegar aí, cara. Mas acho que a gente vai morrer, mano. Então morre. Mas o foco também não tá em dia, né? Só a Leona aí, bêbada, velho. Focando tudo ao contrário. Mas cadê o nosso suporte? O cara tá com 0 barra 0 barra 0, mano. Ok, perdemos o game, esse cara é o diabado, mano. Eu sou ladrão. O Recarim tá forte? Buffaram ele ou ele continua forte? Pera, eles buffaram o Recarim? Não, eles nerfaram? Depois buffaram? Esse jogo frio, hein? Caralho, é muito divertido. Tô testando essa build no BXD. Tô usando em todas. Eu tô achando meio meme. O treino vai ser bom, viu? O treino vai ser alma de regen ou da montanha. Vai dar vai isso? Eu tenho útil. Eu vou levar a torre aqui, velho. Ai, eu vou rir. Uuuh! Nice, boa. Nossa, topo, eu tô numa dive, hein? Bem fortinho. A gente vai ter que lutar esse Drake. Será? Uhum. Tá confiante? Tô, cara. É só a menininha apertar R e fazer Ah! Aí ela cura todo mundo. Ah! Aí eu fico downtown, tipo... Aí eu morro e aí vocês matam todo mundo, cara. Aí eu me emocionei. Só rezando só. Não, tava de save. Os caras falaram no rio aqui do meu lado. Só mandando a rezar braba. E aí, vou matar esse cara aí? Calma, que tem muita gente ali. Eu não sei se o Recarim tá aqui. Peraí, deixa eu comprar meus itens. Será que essa mina consegue apertar R e eu e iniciar nos caras? Caralho, esse cara não morreu ainda, mano. Não, o Recarim tinha ult, velho. A Seraphine falou que ele devia ter pego o EZ pra fazer o 1v9. É por isso que eu parei de jogar esse jogo, cara. Não é possível, mano! Não é possível! Não é possível! Eu tô passando mal, mano. Pô, o Voliibas não morre nem fodendo, né? Não, relaxa. A Seraphine tá matando ele. Ó. Caralho, ele me deu uma mordida. Doei todo mundo, mano. Se a gente não ganhar esse, eu desisto, cara. Esse cara não morre, velho. Ó, mano, eu acho melhor a gente fazer o Drake e ir pra alma do Drake. Eu acho que se a gente pegar a alma do Drake, eu acho que fica broken, cara. Porque esse Drake faz milagre, cara. Vou fazer um cutelo aqui, foda-se. Tá certo, cara. Tem que tirar a armadura desses caras. Ah, eu brigo aqui, foda-se. Eu tô sem oit. Aqui é a Liv do Yoda. Vou tentar segurar os caras aqui, mas... Ai, eu vou rir. Eu acho que sem você a gente só perde. Não, ele vai me moeder. Eu vou rir com carinho dando GG, família. Cara, mas é bom a gente perder, porque daí rola mais um game, tá vendo? Ai, eu acho que a Riven defende. Deus do céu, cara. Eu quero conseguir dar 140 de dano, cara. Mano, eu nem ia abrir o gráfico, mas eu quero ver esse dano, velho. Ah, isso, ótimo. O cara deu dano de um galho tanque. Mano, nessa comp não tinha dano, velho. Eu acho que, mano, se esse cara, ele, tipo, tivesse 4 de QI, ele teria... Ah, veio do... Analisado a nossa comp e falado, caralho, eu vou fazer full dano. Não, o cara rushou essa merda aqui, cara. Eu acho que ele é só burro mesmo, cara. Tá em casa, Gratola. É a primeira luz, Vick. A primeira de muitas ou a última? Ah, eu acho que esse aqui é a saideira agora, né? Tô cansado, mano.